Chess Vais me ver Vem devagar Para te ver E já rendido Vê-te chegar Esse outro mundo Só teu Onde eu queria Entrar Um dia Para me perder Para me perder Nesse recanto Onde tu andas E sozinha Sem medo Parvo em ciúme Desse jardim Onde tu andas Onde soz Quem tu quiser Onde és Senhor Do tempo sem fim Por minha cruz Por minha cruz Entre as mulheres Será que eu Quebra-se o tempo Em teu olhar Desse gesto Do tempo sem Do tempo sem fim Do tempo sem fim Do tempo sem fim Onde Onde tu andas Joia de luz Joia de luz Esta é a última canção Vamos embora Estava toda Estava toda a vossa Estava toda a vossa Ardo em ciúme Ardo em ciúme Desse jardim Hoje Só vai Quem tu quiser Onde és Senhor Estava toda Do tempo sem fim Do tempo sem fim Por minha cruz Joia de luz Entre as mulheres Do tempo sem fim Ele Especial Por minha cruz Obrigado.